Miquele Bontempo é uma personagem que nasceu junto a trupe Escolacho. É uma personagem com 5 anos de experiência e que arrasa em suas dublagens, principalmente com suas danças e jogadas de perna. Atuou em vários espetáculos junto com a trupe Escolacho ao longo desses 5 anos e fez várias personagens na minissérie O Canto da Baleia. Querido, não tente me agradar, lê o remédio, pode ficar. Esse repositório aqui, que é totalmente grátis do SUS, tu vai introduzir ele no ânus, beleza? Volta lá, Ieson! Fez também diversos vídeos com a trupe Escolacho. E reverência e improviso definem a Miquele Bontempo. Trabalhou na cidade a galera todinha.